Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal. E aí, vamos fazer aqui as nossas marcações para amanhã. Vamos começar aqui pelo H1, tá, galera? Pelo time frame de uma hora aqui no Menins. Então, vamos fazer aqui passo a passo as marcações para que a gente chegue até o nosso destino final, que vai ser os cinco minutos, ok? Bom, o que eu tenho aqui em uma hora? Eu tenho esta impulsão aqui de alta, certo, galera? Então, eu tenho esta impulsão de alta. Estamos numa região premium, numa região vendedora. Então, vamos focar a princípio em vendas, até porque o mercado está quebrando as estruturas de baixo, pelo menos estava. O mercado trocou de característica, na realidade, nessas regiões. Aqui, depois a gente vai dar uma olhada em times frames menores. Então, aqui em H1, a gente tinha esse cenário aqui para trás. A gente tinha este order block aqui, onde o mercado simplesmente segurou a pepeca, né? Não deixou o mercado subir um pouco mais, por enquanto, né? Mas, agora, galera, ele deixou o quê? Deixou bastante liquidez aqui nos topos. Então, olha só o que a gente tem, né? Um topo, topo duplo aqui, né? Então, vamos pensar dessa forma, que o mercado, se ele retornar da sequência a essa mitigação de alta, pode consumir essa liquidez. Nós temos um breaker block aqui, certo? Onde o mercado também pode chegar nessa região, até porque nós temos esse gap aqui para ser fechado, né? Então, o mercado está sempre de olho, principalmente o varejo, né? Em fechar gaps. Então, atenção aqui para cima, ok? Aqui mesmo, em zona de equilíbrio, que é o 50%, a gente tem um breaker block, certo? A gente tem aqui essa swap zone, como queira chamar. Visto que é o mercado, ele passou direto e reto. E aí, deixou essa região aqui para a gente. Temos esta liquidez, galera. Olha só, em uma hora já dá para a gente perceber a liquidez toda. Temos também um fair value gap, né? Esse fair value gap aqui, ele já foi, inclusive, ele já foi, inclusive, tocado. Então, esse fundinho aqui se torna que é liquidez. Por que é que é liquidez também, galera? Porque nessa quebra aqui de estrutura, né? Tivemos uma quebra de estrutura de baixa. A última quebra de estrutura de baixa, que era o nosso boss, mercado vinha caindo, aqui ele trocou de característica, uma troca de característica interna. Então, aqui o mercado deixou para a gente a possibilidade de traçarmos a nossa premia desconto, só que o mercado não corrigiu 50% e continuou com a sua tendência interna de alta, né? Então, aqui é fluxo. Todo fluxo é o quê? Liquidez. Se não corrigiu 50%, é liquidez, tá? Então, aqui a gente também tem essa marcação para a gente estar aí observando como é que o mercado vai chegar. Bem aqui nós temos uma base. Essa base está muito complicada, né? Nós estamos no macro aqui dentro, né? Nós estamos na região premium. E também tem uma questão de não sweep, não temos um sweep interessante aqui nessa região. Então, aqui essa base, se você considerar esse range aqui, estamos na região de desconto, né? Mas eu não estou sentindo muita firmeza. O mercado pode respeitar essa região? Claro que pode. É uma base, é um rally, base rally. Então, ele pode respeitar a partir desse ponto e subir, continuar a sua tendência a partir dessa movimentação aqui. Opa! Ele pode chegar aqui e retornar, certo? Mas, todavia, entretanto, não sei a que cargas d'água eu não estou muito otimista contra esta marcação. Certo? Mas vai também de cada um. Então, considerando este range, tá? Vou retornar para o range macro, que é o principal, certo? Aqui tivemos uma outra quebra. Olha só como o mercado foi quebrando as estruturas de baixo. Se eu estou quebrando as estruturas de baixo, eu vou ter que operar sempre a favor dessas quebras. Então, o boss virou na quarta-feira, né? Fez um choque na quarta-feira e já foi quebrando estruturas aqui de baixo. Tanto que quando ele fez o choque, ele respeitou essa região, né? Então, vamos jogar aqui para o 15 minutos. Já está mais visível. Olha só o nosso último boss de alta. Choque. O mercado deixou bastante liquidez aqui. Galera aí do varejo foi induzida por esse marobosu. O mercado não deu a sequência, não capturou a liquidez, né? Não capturou essa liquidezinha aqui. Deixou para a gente aí indução. Somente depois que o mercado veio nessa região. E vamos ver aqui se ele respeitou. Olha só. Era fluxo, galera. Fluxo. Tinha liquidez, fluxo. O mercado não corrigiu. Começou a cair, né? Quebrou mais uma estrutura. Tivemos mais um boss aqui nessa região. Uma quebra de estrutura também aqui, né? Externa. E outra quebrinha de estrutura aqui nesse fundo. Então, estava dando sequência a essa troca de característica que se originou aqui no dia 11, né? No dia 11 mesmo o mercado retornou. Então, aqui, galera, quando o mercado vai lá para cima, respeita, respeitou este order block. O que, na realidade, respeitou o order block de 30 minutos, né? Respeitou o order block de 30 minutos. Ok. E aí, quando o mercado quebra essas estruturas, a gente vai ficar pensando em quem? Em vendas, né? Para o próximo dia. Deixa eu mudar aqui essa cozinha. E daí, o mercado, na sexta-feira, abre já com um baita de um gap, né? De baixa. Já rompendo o fundo anterior, dando sequência ao boss. Então, aqui, de novo, a gente tem um boss. Então, eu vou querer somente olhar para vendas, certo? O mercado, então, respeitou, foi lá em cima. Não conseguiu, também, chegar nessa região. Nesse order block aqui, vamos ver. Apenas tocou. Ainda tocou aqui nesse order block, olha. Deu um toque e foi respeitado. Opa. É que operou aí na sexta-feira, visando aí o boss, né? Troca de característica, de alta para baixa, pegou boas vendas, né? Então, o mercado, novamente, quebrou estruturas, quebrou estrutura aqui de baixo. E é isso que a gente vai ter que observar amanhã, né? Aqui nessa quebra, o mercado já corrigiu 50%. Corrigiu 50%. Olha só. Corrigiu 50%, ele pode dar continuação. Pode, né? Tipo, ele pode, não sabendo se vai. Pode dar continuação dessa queda, né? Então, o mercado está fazendo o transporte do dinheiro, está quebrando estas estruturas. Pode ser que ele venha para a zona de desconto, né? Ao menos nesta região aqui desse breaker block. Vamos ver aqui como vai se comportar. Como eu disse anteriormente, temos bastante liquidez. E a liquidez que a gente tem que estar sempre de olho, né? Sempre, sempre, sempre de olho. Então, vamos ver como é que o mercado vai se comportar a partir de amanhã. Porque também nessa quebra de estrutura de baixa, o mercado deixa liquidez nos topos, né? Deixa bastante liquidez aqui nos topos. Certo. Vou jogar aqui para os 5 minutos agora. Vou mostrar para vocês o passo a passo, né? De todas essas quebras de estruturas. Estruturas internas, porque o mercado está fazendo essa mitigação. Pode ser uma mitigação de volta, né? Até pelo menos 50%. E depois pode continuar novamente, né? Então, por isso que é importante a gente estar traçando no macro, tá? Então, o mercado pode vir até essa região para continuar com a sua tendência aí de alta. Lembrando, olha só onde é que está a nossa última quebra de estrutura externa de baixa. Está aqui. O mercado deixou para a gente a nossa última, nosso último topo estrutural está aqui. Então, aqui tem bastante liquidez. Se perder essa região, né? É o nosso choque de alta. Então, a gente tem que estar ligado neste topo, visto que o mercado pode romper a qualquer momento, né? Então, vamos ficar atentos para que o mercado vai nos apresentar a partir de amanhã. Aqui, galera. Então, o risco que a gente tem aqui em 5 minutos é esse camarada aqui. E muito cuidado, né? Com bastante cuidado, porque agora a gente tem uma correção em 50%. Ficou dúbio, né? O mercado dá sempre muitas incertezas, né? A gente não tem certeza de nada, porque aqui virou liquidez. Está em 50%. O mercado também corrigiu aqui, né? Opa! 50% também, liquidez. Lembrando que estamos nessa região aqui, trabalhando nesse rinde. Estamos em uma zona de desconto, porém, a gente sabe que no H1 nós estamos totalmente, né? Em zona vendedora. Certo? Agora, é se ligar na liquidez, porque tem bastante liquidez aqui. Opa! Temos essa liquidez. A gente pode até pegar isso daqui. Aqui. Vejo como muita, muita liquidez nessa região. A gente tem o Ferveli Gap, tá? Nós temos este Ferveli Gap. Esse camarada aqui, ele é um order block, mas é tal coisa. É um order block onde no topo tem liquidez. Esse order block anterior respeitou, né? Mas, fica aquela questão, né? A gente fica sempre com o pé atrás. Aqui a gente tem, né? Também topinho duplo. E essa outra liquidez aqui, né? Uma liquidez dentro da liquidez. Então, pode ser capturada amanhã. Se o mercado não respeitar nada aqui, a gente sabe que ele vai passar direto e vai tomar essa outra liquidez. Certo? Porque o order block, né? Aquele order block de 30 minutos, né? Tudo isso aqui. Lembrando que a gente tem que dar uma olhada sempre no time frame maior. Porque time frame menor não muda, não troca de característica. Então, quem troca de característica são os time frames maiores, galera. Então, é imprescindível vocês ficarem atentos, né? Para... A partir dos 15 minutos. Então, fiquem de olho nos 15 minutos aí. Para que vocês possam estar operando os times frames menores. Principalmente o fluxo dos 15 minutos, né? Que é o M1. Quem opera os 5 minutos tem que ficar super atento aos 60 minutos. Que é o fluxo. 5 minutos é o fluxo de uma hora. Mas nada impede vocês de também estarem observando 15 minutos. Operando 5, tá? Faço isso sempre. E... Tem dado bons resultados. Mas é isso, olha só. Esse range aqui já está bem detalhado aqui para vocês. Atenção aqui também. Aconteceu um sweep, né, galera? Aconteceu um sweep. Desse fundo. Vamos ver se o mercado passa daqui, né? Vamos ver se o mercado passa daqui. Também fiquem de olho aqui, olha. Observem se... Essa regiãozinha aqui. O que aconteceu aí. Essa correção. A partir do momento que perdeu. É... Aconteceu essa movimentação aqui, né? O mercado tomou... Essa região toda aqui, né? Olha só como englobou, né? Como englofou todas essas velas. E vamos ver se daqui o mercado vai embora novamente para as zonas aí mais importantes dessas regiões aqui de oferta, tá? É... No mais aqui, olha só. Aquela nossa marcação é... Em H1, se a gente for fazer um refinamento, temos... Temos, 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 temos... Aqui uma... Um fair bell gap, né? Interessante aqui. E esse fundo... Totalmente líquido. Espero que tenham entendido aqui as marcações para amanhã, tá? E fiquem bastante atentos para essas vendas, visto que o mercado ainda está quebrando ou estava quebrando estruturas internas de baixo. Dando oportunidade para fazermos vendas, certo? E aí, só que ele deixou muita liquidez aqui. O problema todo é esse que ele pode retornar para os topos. No mais, temos o quê? Outra piscina de liquidez aqui embaixo, né? Que pode ser uma continuação dessa movimentação de baixo. Temos um drop, base, pode acontecer outro drop, tá? E aqui é 50% de uma hora, não é isso? Vamos recapitular novamente. É isto. Está bem próximo aqui, né? Olhando os 60 minutos, está bem próximo da região de equilíbrio. É isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Bons trades para vocês durante toda a semana. Vou tentar fazer aí as gravações para vocês de segunda a quinta. Tchau, tchau. Até mais.